Olá, queridas alunas e queridos alunos. Em nome do diretor do Colégio Agrícola do Angostinho Micas, do CODAI, professor Juárez Gomes, estou aqui para dar as boas-vindas a vocês. Espero que vocês aproveitem bastante o curso, seja bastante produtivo. A Lei de Diretrizes e Bases legitimou a educação à distância, assim como os cursos presenciais. Portanto, aproveitem bastante. Aproveitem também as instalações da nossa escola, laboratórios, bibliotecas. A partir de agora, vocês são realmente nossos alunos e da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Vocês estão em boas mãos, vocês têm realmente uma equipe de professores e funcionários que ama e acredita naquilo que faz. Portanto, aproveitem bastante essa equipe e que realmente Deus abençoe e ilumine a vocês e a todos nós para que todos juntos estejamos contribuindo para um aprimoramento pessoal e profissional de vocês e de todos nós também. E assim estejamos colaborando para construir realmente um mundo melhor, mais justo e mais fraterno. Muito obrigada. Olá a todos e a todas. Eu sou Marcelo Carneleão, vice-meitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e gostaria de dar as boas-vindas a todos os alunos dos cursos de técnico em alimentos, técnico em administração, técnico em social. dos nossos cursos à distância, executado e organizado através do NEAD, do CODAI, do nosso Colégio Dom Amor de Pernambuco e Flumigas, externar a importância dessa modalidade de educação à distância, que é a preocupação que a gente tem feito com que esses cursos sejam com a qualidade e que tem sido desenvolvidos nessa universidade. Colocar a disponibilidade das nossas instalações, tanto dos ambientes virtuais que o NEAD desenvolve, quanto das instalações físicas presenciais que nós também colocamos à disposição aos alunos. Externar que a gente tem essa compreensão da importância desses cursos para a qualificação do trabalho das pessoas. Dar boas-vindas, externar a felicidade de tê-los participando desse conjunto de milhares de alunos hoje que atuam em mais de 13 polos disponibilizados por esses cursos. E desejar a todos que tenham sucesso e que aproveitem bastante este curso. Muito obrigado. Quero dar as boas-vindas a todas e a todos os alunos e alunas dos cursos técnicos em alimentos, em administração, em açuqueal, do Programa de Educação à Distância do Colégio Agrícola do Angostinho Itas, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sejam todas e todos bem-vindos. A universidade estará sempre aberta para atender às necessidades desses cursos. E nós, que fazemos a Administração Superior da Universidade Federal Rural de Pernambuco, nos sentimos muito felizes em tê-los fazendo parte do quadro dissente da nossa instituição. Para todos, sucesso nessa nova empreitada de vida de cada um e de cada um. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto